Música Era uma vez uma cidade com fama de ser perfeita, com lindas paisagens, uma vegetação exuberante, esses cidadãos educados. Mas essa imagem de perfeita era só para quem não morava na cidade, pois quem vivia lá convivia com um sério problema que ocorria nos becos, que era o tráfico de drogas. E aí sangue bom? E aí castanha, qual é o trampo? Esse trampo vai demorar um pouco, você vai ter que levar uns dias lá para o estado. Está aqui o endereço com os preços da mercadoria, chegando lá você lê para o cara. Pega o produto aqui ó, até depois da manhã eu quero a grana. Fermeza, mano? Então Madruga seguiu para o seu destino em um ônibus. Durante o caminho, um policial entra no ônibus para procurar por drogas, já que o índice de tráfico estava muito elevado e a polícia militar estava tentando combatê-lo. Ao ver o policial, Madruga retira rapidamente os pacotes de cocaína de sua jaqueta e esconde na mochila do passageiro em frente, que estava no bagageiro. O policial, então, revista a mochila do passageiro e acha os pacotes de cocaína. O que é isso aqui? Eu juro que isso não é meu, não tem como provar, mas por favor, acredita em mim, alguém colocou isso na minha mochila. Vou revistar as pessoas que estão sentadas aqui em volta de você, então. Então, ao revistar Madruga, o policial acha o bilhete onde estava escrito o telefone, endereço do comprador e as drogas que ele tinha que levar com seus preços. Então é você, o culpado? Bem, é sim, eu confesso, mas eu só trabalho com um cara e também tenho que ser preso. Então o policial foi até a cidade com o Madruga. Aqui é o Castanha. Madruga, seu traidor. Agora o bicho vai... Parado aí! Nesse momento, o Castanha tenta fugir, mas acaba caindo. Então o Castanha levou o policial até os outros traficantes. O problema do tráfico de drogas na cidade acabou, e a cidade com o comandante ser perfeita, passou a realmente ser perfeita. Tchau! 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 Tchau!